Começando então pelo SmartPlay. O que é o SmartPlay? Basicamente ele é uma biblioteca de robôs já prontos com ferramentas de gestão profissional. São ferramentas que servem justamente para analisar a combinação desses robôs prontos e analisar na ponta final como eles resultariam em uma carteira. E para quem é que serve? Basicamente para quem está começando, ou não necessariamente para quem está começando, só para vocês entenderem, fundos profissionais atuam de uma maneira muito similar, utilizando estratégias desenvolvidas por estrategistas terceiros. Então, de certa forma, também atende aquela pessoa que não tem tempo. Sabe aquele investidor mais ousado? Ele é médico, ele é um funcionário de alguma empresa ou é advogado e ele quer investir no mercado automatizado, mas ele não tem tempo de ficar acompanhando, desenvolver robô? Então, esse cara vai se dar muito bem com o SmartPlay. Ou simplesmente, às vezes, a pessoa não quer lidar com isso. A pessoa não quer aprender programação, ela não quer criar estratégias, não quer estudar trading. Então, o SmartPlay atende muito bem esse público. Lembrando uma coisa, pessoal, se vocês têm dúvida, coloquem aí no chat. Vamos ter o prazer de responder cada um de vocês as dúvidas mais importantes no final desse encontro. Show de bola? Bom, vamos lá. Vamos resumir os benefícios do SmartPlay. São dezenas de robôs, 30 robôs na versão padrão, 160 robôs na versão superior, criados, otimizados pelos melhores estrategistas quantitativos do nosso mercado e rodando esses robôs em conta real. Importante, não são robôs de backtest. Esses robôs estão rodando em conta real, já faz mais de ano. E o preço, cá entre nós, é um preço acessível. Por quê? Muitas vezes, quando você vai contratar um robô de um especialista, que trabalhou ali, fez o backtest, fez esse trabalho todo, você vai pagar uma taxa por ele. E cada vez que você for contratar um novo robô, é uma nova taxa. E aqui você tem acesso a dezenas de robôs, pagando a taxa de um robô apenas. Então, cara, tem um benefício ali de um preço mais justo, né? Você consegue escalar em número de estratégias, sem necessariamente ter que escalar o seu custo. E de quebra, tem aí essa ferramenta de análise de combinações, que serve para modelar uma boa carteira. Muito útil, ao meu ver. Porém, apesar do Smart Play trazer uma solução, como eu já disse, que é simples e sofisticada, ela tem algumas limitações. Basicamente, com o Smart Play, você não consegue personalizar as suas estratégias. Ou seja, eu gostei desse robô, mas eu gostaria que ele não operasse na hora do almoço. Ou eu queria que ele operasse somente até meio dia. Ou ainda, eu queria que ele não operasse em dias que tem números importantes, um CPI, um payroll, um PCE, ou algum dia que tem ali anúncio do FONC. Cara, se quiser partir para esse nível específico de configuração da estratégia, você precisa buscar uma outra frente que tem dentro da Smart Bot. Além disso, o Smart Play, de certa forma, ele permite você chegar até a operar mais pesado, contratos padrões, mas não dá para pesar muito a mão. E para isso, também, você teria que partir para uma outra frente. E por fim, você também não consegue pegar essas estratégias que tem na Smart Bot, no Smart Play. Vamos supor, peguei meia dúzia de robôs, combinei, criei uma carteira de robôs. Ah, eu quero comercializar. Você não consegue. Por quê? Porque não é uma estratégia que te pertence. Isso foi desenvolvido, criado e pertence ao time de research da Smart Bot. Porém, para quem busca essa nova frente, as limitações do Smart Play, você vai encontrar o complemento justamente nos planos PRO. O que é basicamente o plano PRO? O plano PRO é um conjunto de ferramentas. Uma ferramenta lá dentro para criar um robô do zero, tem ferramenta para você otimizar uma estratégia sua, ou até mesmo uma estratégia que você encontrou no ranking, desde que seja uma estratégia aberta, gratuita. Certo? E para isso você usa uma ferramenta chamada Backtest em massa. Uma ferramenta fantástica, onde você consegue, com uma clicada só, gerar ali dezenas de estratégias, dezenas de estudos. E aí, é claro, você consegue criar coisas muito personalizadas e até mesmo comercializar essas estratégias, uma vez que foi você que elaborou. Não é mesmo? Para quem é, então, o plano PRO? Ele é basicamente para aquele cara que busca criar robôs próprios para operar por conta própria ou mesmo para comercializar. Além disso, pela natureza do Smart, do plano PRO, você consegue operar mais pesado. A gente vai entender daqui a pouco, eu vou falar de novo sobre os níveis dos planos, mas, pô, se você pega o nível entusiasta, que é o nível que eu uso hoje, você usa até nove robôs e cada robô poder operar até 25 contratos por trade. Então, a gente está falando ali, nove vezes 25, de 225 contratos. É uma operação pesadinha, né? Pesadinha, na minha opinião. Então, bom, aqui você tem, de fato, uma solução, de fato, para quem quer mergulhar, botar a mão na massa e criar suas próprias soluções. Uma vez que você tem um robô do seu próprio jeito, eu diria que isso é um baita de um benefício, você consegue fazer essa criação de uma maneira muito simples, a ferramenta é muito intuitiva, e, inclusive, podendo operar mais pesado, podendo escalar em quantidade de contratos, certo? E com a possibilidade de ter ganhos recorrentes comercializando os seus robôs. A menos que você queira usar todo o capacity, toda a liquidez que o mercado tem para oferecer, você não tem motivo para não comercializar a sua estratégia e obter uma renda extra dessa forma. Ganha você por comercializar uma estratégia e ganha na outra ponta quem está buscando diversificar a sua carteira e querendo contratar estratégias desenvolvidas por terceiros. Ganha os dois lados, o mercado amadurece como um todo, graças a essa dinâmica. Show? E aí o plano pró, ele acaba tendo uma certa limitação. E aí eu falo por uma experiência própria, né? Diversificar a estratégia é uma coisa legal, criar a sua própria estratégia, então nem se fala, mas eu confesso que depois de trabalhar ali em algumas estratégias, me faltava repertório para eu criar uma diversificação muito ampla. E eu queria ter acesso a ferramentas, aliás, estratégias criadas por outros traders, outros especialistas. Mas eu não queria ter aquele custo de sair pagando para cada um dos especialistas pelo seu robô. Então, para esse cara, para para pensar, você tem uma certa limitação, cada ser humano tem uma limitação de criação de soluções. O melhor dos mundos seria ter acesso a N estratégias por um preço só. E aí a gente volta no Smart Play, que oferece justamente um banco de robôs consistentes pagando uma única taxa. Então, eu diria que o plano Pro e o Smart Play são dois produtos que se complementam, se complementam muito bem. E aí, bom, vem o pensamento imediato. E se houvesse um super plano? Cara, e se houvesse um casamento perfeito dessas duas frentes, essas duas soluções, o melhor desses dois mundos. Não seria interessante, vejam bem, se você pudesse ter robôs quantitativos criados pelos melhores especialistas do mercado? E eu não estou exagerando, tá? Porque de dentro da Smart Bot foi de onde saiu uma das administradoras de recursos, uma das assets, gestoras mais bem-sucedidas da atualidade do nosso mercado, o que opera única e exclusivamente por operações automatizadas. Então, não é exagero dizer que são os melhores do mercado. Soluções próprias. Seria bom você poder criar o seu próprio robô, limitar por horários, ou, de repente, tem um robô que você gosta, você gostaria de ter ele operando com o dobro de contratos na sua carteira. Poxa, às vezes, se você está com uma estratégia engessada, você não consegue mexer nisso, né? Ou então, imagina só se você pudesse ter ganhos recorrentes comercializando a sua estratégia. Se você cria, de fato, estratégias boas, acho que nada mais natural do que as pessoas quererem contratá-las. E, por fim, imagine ter tudo isso por um custo menor, ter uma ferramenta mais completa, mas por um preço menor. E foi pensando nisso, né? Que a gente criou os melhores planos da história da SmartBot. É inédito isso, de fato, vocês vão conhecer hoje a melhor oportunidade, a melhor Black Friday, não é Friday, né? November, a melhor Black November da história da empresa. Show? E para isso, como eu já disse, a gente trouxe o ilustríssimo CEO aqui da empresa, o cara que participou da criação desses produtos todos. Seja bem-vindo aí, Gomidi. Falei bastante, né, cara? Deixar você falar um pouquinho aí. Falou bem demais. É bacana, porque dá para ver pelos comentários e algumas perguntas, dá para ver que tem um pessoal ainda que não conhece um lado ou outro, né? Ou os planos pró. Você colocou muito bem que o grande foco é experimentar. Dá para você encontrar estratégias prontas, estratégias pré-prontas. E brincar, né? Inserir um stop, aprender sobre os indicadores, fazer backtest, igual você colocou muito bem. Isso aí. E foi bacana desses planos que a gente, primeiro nesse mundo pró, a dúvida, a dor que a gente mais recebe. Pô, será que vocês conseguem liberar mais backtests dos nossos planos? Backtest acaba... Para quem está começando no mundo pró, eu, para quem vai começar... É a matéria-prima, né, cara? Para você gerar estratégia. É o primeiro passo. Não tem muito como você... Você acabou de falar muito... De maneira perfeita e sobre a diversidade. É muito difícil você encontrar muitas estratégias boas. Na verdade, encontrar uma estratégia boa já é um trabalho que tem suas etapas a serem cumpridas. Aí o backtest é a principal, ou a maior delas, que é onde você vai gerando a massa de robôs para então avaliar onde está indo bem, onde está indo mal. E a partir daí você vai lapidando, vai encontrando. Achou alguma coisa legal? Você passa para o mundo real, ou você passa para um simulador em tempo real, primeiro, e depois você vai começando devagarinho. Então, essa etapa do backtest, para quem está no plano iniciante, que tinha muito poucos contratos, a gente mais do que dobrou, os outros acompanharam esse mesmo movimento. Então, além de a gente pegar o plano pró e colocar tudo que tinha ali de principal dor, que era a ausência de muitos backtests, a gente ainda colocou a segunda maior dor, que é o que você acabou de falar nessa saga. Eu sei criar meus robôs, eu crio robô aqui há tempo para caramba, mas eu estou aqui há dois, três anos só, então eu tenho três, quatro robôs meus que eu confio. Mas eu já adquirei um capital aqui, ou eu preciso diversificar, mas justamente porque eu não tenho tanto capital assim, e faz falta, enquanto você está de rapidão, encontrando o seu robô, que é um processo naturalmente mais demorado do que pegar uma prateleira de bons robôs, às vezes o pessoal sentia muita falta, e falava, pô, eu quero aqui criar meus robôs, mas fica apertado para mim ficar mantendo, criar os meus robôs, e também assinar alguma ferramenta que tenha uma série de robôs na prateleira. Legal. O SmartBot é o SmartPlay, acho que é a melhor solução para a diversificação, principalmente porque não foi pensado dessa forma, sempre foi uma dor muito grande, internamente aqui da SmartBot, tivemos muito cliente indo com sede ao pote demais em um, dois robôs que ele via ali que eram, que atendiam os critérios dele, ou porque trazia um retorno muito interessante, ou porque uma curva de drawdowns suaves, mas não diversificava de uma maneira natural. Foi assim que nasceu o SmartPlay, justamente onde a gente selecionou, e segue selecionando, é um portfólio, é uma vitrine dinâmica de robôs. Uma curadoria, né, cara, de robôs? É a nata, é o filé, é o que a gente tem de melhor dentre mais de, hoje são mais de 14 mil robôs que a gente roda diariamente, acompanha, o time de risco a gente está sempre criando, misturando, pegando o que tem de melhor, o que está acontecendo naquele contexto, e renovando os robôs. Então, a gente tinha o melhor portfólio que vários clientes aí, a gente lançou há pouco mais de um ano, o SmartPlay, já tem centenas de clientes, é o produto que a gente tem o maior percentual de clientes com lucro, a gente tem muito orgulho disso, de ver que... Eu sou suspeito, tá? Eu sou o maior entusiasta da ferramenta, cara, eu sou suspeito demais. Pois é, eu fiquei muito satisfeito, porque no início, teve uma resistência grande, pô, tem esse robô melhor aqui, eu quero ir com tudo nele, eu preciso achar um outro robô? Cara, precisa, confia em mim que vai ser melhor. Então, pelo próprio produto SmartPlay, forçar a diversificação para a pessoa conseguir, aumentando o volume de contratos, ela é forçada a ir pelo caminho certo, que é buscar novos robôs, de preferência, com baixa correlação, e a gente dá todas as ferramentas lá no SmartPlay, para o cliente aprender a escolher os melhores robôs, ou aqueles que vão dar a melhor combinação. Então, se a pessoa já sabe criar alguns robôs, quer misturar com o mundo de robôs prontos na prateleira, não existe nada melhor. E do outro caminho, para a galera que começou pelo SmartPlay, a única e principal dor era, cara, eu preciso operar com mais contratos, aqui tem muito robô bacana, eu comecei pelo primeiro plano, tinha quatro mil contratos, aprendi, entendi essa ideia de diversificar. Ou, então, eu penso que tem muito do cara assim, ele está rodando, o SmartPlay está legal, mas o cara sente a necessidade de, cara, eu gostaria de intervir um pouquinho nas estratégias, para, sei lá, restringir o horário de operação, às vezes é uma coisinha boba, e o cara gostaria de poder mexer um pouquinho mais, porque ele acha que está bom, mas está muito engessado, então ele gostaria de poder ter um pouco mais de maleabilidade ali, né? Você foi cirúrgico, que é a segunda maior queixa, ou pedido aí dos clientes de SmartPlay, mas a gente atendeu o primeiro antes nessa mistura, que era poder operar mais de 25 mil encontrados. Pô, tem vários socorros legais, quando eu coloco cinco, seis, sete robôs, já acabou tudo que eu tenho. Dá para fazer um plano maior? A gente começou a experimentar, possivelmente tem até alguém ouvindo aí que já experimentou o plano ultra. A gente fez a mesma coisa dos dois lados. Soltamos os spoilers há pouco, né, Gomes? É, a gente não pegou só as duas frentes e somou. A gente pegou as duas frentes, implementamos melhorias, e vamos entregar as duas frentes melhoradas e somadas. É isso, né? Aquela coisa, pô, mas se o cara é só do PRO, ele vai olhar ali e, pô, eu gosto disso, será que você não podia melhorar? A gente melhorou. Eu que sou do SmartPlay, eu queria operar com mais contratos, eu não queria colocar os mais contratos. Isso foi cirúrgico. A segunda dor do PRO é a galera querer diversificar. A segunda dor do SmartPlay é a galera querer parametrizar. Pô, eu queria para um stop. Estou operando aqui já há alguns meses, eu sei que colocar um stop aqui diário vai me ajudar. A gente colocou lá. Agora a gente está trazendo esse mundo aos poucos para o cliente poder colocar diversificando. Pô, mas esse robô em especial aqui, como você fala em algumas lives que eu já ouvi, né? Sasaki, deixa eu abrir o capô dele? Deixa eu entender o que tem ali dentro, de repente fazer um ajuste que adequa mais à minha estratégia. Então, eu estou satisfeito e muito bom estar aqui com você anunciando isso, porque a gente resolveu um tanto de dor, de dúvida ao mesmo tempo. Muitas vezes a pergunta é que plano você acha que eu devo assinar? Explico do Play e do PRO, mas no Play eu não vou poder mexer nada. Ah, mas no PRO eu vou ter que criar tudo sozinho. Era. Não é mais. A gente criou uma solução. E lembrando, eu estou prestes a mostrar para vocês o que é essa solução. Como a gente falou, pegamos as duas frentes, melhoramos e unimos as ferramentas. Legal. Mas não só isso. A ideia de unir as duas ferramentas é que o preço das duas juntas seja melhor do que se você contratasse elas individuais. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL